Galera, vejam o que é isso, galera. Vejam o que é isso, galera. Olha que bárbaro. Fantástico, né? Já ganhei o dia. Peguei o primeiro da prova. Fez a curva ali e voltou. Daqui a pouco vão estar chegando os outros. Mas ainda vou lá pro Pontal. Ainda não cheguei lá, não. Mas já valeu o dia. Olha lá o Morro do Recreio. E aí